Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Os santos inocentes, vítimas da ferocidade de Herodes, são o prenúncio dos mártires que posteriormente morrerão, proclamando lucidamente o nome de Jesus. São também imagens do próprio Jesus, que se identificou com os mais pequeninos do reino. Peçamos ao Senhor a pureza de coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o havia enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de dois anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da Salvação Apesar dos percalços e entraves que o inimigo tenta colocar para desarticulá-lo, o plano de Deus para a humanidade se cumpre fielmente. Entre mentes, a onisciência e a onipotência de Deus superam as armadilhas do mal. Pois ele envia os seus mensageiros, a fim de advertir àqueles que procuram fazer a sua vontade. Por isso, o anjo do Senhor apareceu a José e mandou que ele pegasse o menino e sua mãe para fugir da fúria do rei. José obedeceu e partiu para o Egito, onde permaneceu até a morte de Herodes. Apesar disso, as crianças de Belém sofreram as consequências da cólera do rei e mandou matar todas as que tinham de dois anos para baixo. Do mesmo modo acontece hoje, nos nossos dias. O demônio continua tramando e montando armadilhas para que os filhos de Deus caiam e se submetam às suas investidas, tentando-os e flagelando-os com o pecado. Somente aqueles que estão em sintonia com Deus, que obedecem à sua palavra e creem verdadeiramente em Jesus, conseguem se livrar das astúcias do inimigo. Por isso, hoje, vemos tantos jovens com a vida destroçada, tantas famílias em desarmonia, guerra, fome, miséria. O pecado devasta o mundo e se não tivermos firmados nos ensinamentos evangélicos, nós iremos sucumbir com ele. Hoje também, os inocentes pagam o preço da insanidade dos reis e procuram vítimas para as suas frustrações. No entanto, nunca poderemos esmorecer, pois o anjo do Senhor está perto e, na hora precisa, também ele nos dirá, levanta-te e vai para o Egito. O Egito é lugar de penúria, de solidão, mas é também lugar de purificação, onde nós nos encontramos conosco mesmos e com Deus e, depois, retornamos para encontrar os irmãos. Oremos. Ó Mestre e Senhor! Dolorosa página, fazendo referência aos santos inocentes mártires. Por prepotência e cegueira de um déspota, os bebês foram cruelmente trucidados. Vem em nosso auxílio, Jesus, e ajuda-nos a promover a vida. Concede que a jamais alguém se sinta no direito de tirar a vida do semelhante. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro do coração de cada um de nós. Quero convidar você, de segunda a sexta, às seis horas da manhã, ouvir o programa Fé em Deus. Isso mesmo, o canal Fé em Deus também tem um programa de rádio. Segunda a sexta, seis horas da manhã. Procure o link para você estar nos ouvindo através da internet, através do seu celular, o programa Fé em Deus. Segunda a sexta, seis horas da manhã. Fiquem com Deus.